Oi, tudo bem? Eu já começo esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você tem alguma calça aí na sua casa que esteja com esse mesmo problema que o meu? A calça não está fechando e você não sabe como que você vai fazer pra consertar. Bom, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma dica bem especial pra você. Eu vou colocar um tecido na lateral toda dela, porque como você pode ver, ela está toda apertada no meu corpo e dessa forma fica muito desconfortável pra eu poder andar. Se quiser também, você pode fazer somente na parte da cintura, aí vai ficar ao seu critério. Então, só você ficar até o final do vídeo pra poder acompanhar o passo a passo direitinho e não pule nenhuma etapa, tá? E caso você esteja chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu falo muito sobre o conserto de roupa, costura criativa, empreendedorismo no geral. E eu já gostaria de te pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo, já que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você gostar do resultado, me conta aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber o que você achou. Bom, pessoal, pra vocês medirem, pra saber quanto que tá faltando, o que você vai fazer? Eu coloquei uma calça aqui por baixo, pra poder ficar mais à vontade. Aqui, olha, como você pode ver, ela não tá fechando. Ela até fecha. Se eu forçar, ela fecha, mas vai ficar muito apertada. Como eu quero uma calça bem confortável, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a fita. Olha, eu vou apertar só um pouquinho de nada. Vou deixar aqui, ó, na altura do botão. No meu caso, deu 8 centímetros, que eu preciso pra poder ficar confortável. Aí eu vou precisar dividir, que vai ser 4 centímetros aqui, 4 centímetros aqui, sendo que lá embaixo, ela tá, tá vendo? Tá bem justa. Então, vou colocar nela toda, depois eu vou experimentar, caso seja necessário, eu vou apertar. É, eu peguei um papel aqui, pra poder ficar mais fácil, pra eu poder te explicar. Lá, como você viu, eu preciso aumentar no total 8 centímetros. Sendo que pra cada lado serão 4 centímetros, tá? Aí você vai colocar 4 centímetros. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou te explicar aqui, como que a gente vai fazer pra poder abrir essa lateral. Eu não vou desmanchar ela toda. O que que eu vou fazer? Eu já vou cortar direto, porque vai me dar menos trabalho. A única coisa que eu vou precisar fazer é desmanchar esse pês-ponto aqui de fora, tá vendo? Pra ficar mais fácil pra eu poder cortar. Pra poder também não cortar demais. Daqui a pouco eu te explico isso melhor. A gente vai fazer isso aqui, ó. Vai cortar, tá vendo? Vai cortar esse cós. Esse rebite aqui, eu vou tirar ele. Eu não quero que ele fique. Aí o que que acontece? Como eu cortei esse cós, quando eu for costurar, eu vou perder aqui, olha, um centímetro da margem de costura. Então, eu sei que eu vou precisar de um centímetro aqui e um centímetro aqui, que eu vou precisar pra poder colocar lá quando eu for cortar o tecido. Então, serão mais dois centímetros. Aqui vai ser a metade do total que você vai precisar. Mais dois centímetros dessa margem aqui. Aqui o total vai dar seis centímetros, certo? Sendo que tem mais um centímetro de cada lado que vai ser da sua nesga, da nesga que você vai colocar aí nesse tecido. Então, resumindo, são dois centímetros de sobra pra cada lado. Mas, se você quiser, você pode cortar até um pouco mais largo por questão de segurança. Olha, aqui eu vou desmanchar, como eu falei. Se vocês quiserem aproveitar aqui o rebite, sabe? Não quer perder nada, vocês podem desmanchar e fica a seu critério, tá? Isso aqui é um abridor de casas que também pode ser usado pra desmanchar a costura. Olha, você vai fazer isso até aqui em cima. Depois, você vira e vai ficar muito mais fácil pra desmanchar, olha. Tá vendo? Vou desmanchar esse pêssego ponto todo e já volto pra te mostrar. Aqui eu já desmanchei o pêssego ponto. Agora eu vou tirar esse rebite aqui. Deixa eu terminar de cortar. Você pode usar um alicate comum, tá? Eu tô usando esse aqui. Que é um alicate bem grande que eu tenho aqui. E ele sai facilmente. Agora que a gente já fez esse processo, o que eu vou fazer? Eu vou desvirar essa calça. Você vai vir e vai cortar essa parte aqui. O que eu vou fazer? Eu já vou cortá-la toda até lá embaixo. Tá vendo? Eu vou tirar esse acabamento da calça. Esqueci de falar de como você vai tirar isso aqui, olha. É melhor você fazer aqui pela parte de dentro, pra não dar nenhum problema. Olha, você vem soltando. Aí, assim, caso você seja iniciante, você não tem muita segurança pra fazer isso. Você pode fazer o seguinte. Você pode vir e cortar apenas aqui a parte da frente. Olha. Depois você vem e corta a parte de trás. Por quê? Corre o risco de você vir cortando direto e acabar cortando alguma parte aqui debaixo da calça. Então, tenta ter o maior cuidado na hora que você for fazer isso. Ó. Vem arrumando aqui embaixo, tá vendo? Vê se tá tudo certinho. Se não tem nenhum pano embolado, aí vem cortando. Ou você vira e faz assim, ó. Essa calça, ela tem esse modelo desfiadinho. Eu vou tirar depois. Aí, eu vou fazer primeiro aqui todo o processo. Depois, eu faço a bainha. Aí, você vai fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Agora, a gente vai pra parte da lateral. O que que você vai usar? Eu vou colocar algumas opções aqui que você pode utilizar. Que é esse elástico. Sendo que é assim. Esse elástico, você tem que saber comprar direitinho. Porque tem pessoas que acham que ele cede na largura. Mas ele cede no comprimento, tá? Que ele é um elástico comum. Mas você pode usar ele na lateral. Sendo que, pra você alargar, tem que ver se vai ser o suficiente. Ou se tiver que alargar mais do que essa largura, eu teria que usar tecido. Você pode usar qualquer tipo de tecido. Pode usar malha também. Tem um vídeo aqui, onde eu alarguei um short, que tava bem apertado. Eu usei uma malha. Vou deixar no card aqui em cima, pra vocês verem. Mas, nessa calça, eu vou usar esse linho aqui, que eu achei perfeito. Eu vou usar ele pra poder fazer uma roupa pra mim. Sendo que, como é só um pouquinho, eu vou tirar desse tecido. Ele tem um metro de largura. Isso aqui é a lateral do tecido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui dessa lateral. Que eu quero essa lista aqui em pé. E aqui, eu vou cortar oito centímetros. Sendo que você vai precisar cortar duas vezes. Se você achar que o seu tecido é muito fino. Aí, você pode colocar ele dobrado. Pra não correr nenhum risco de ficar transparente ou desconfortável. Esse aqui não vai precisar, tá? Porque ele é um tecido já bem legal. Então, eu vou cortar aqui uma faixa inteira. Que vai ser no comprimento todo da calça. Na largura de oito centímetros. Pessoal, uma observação muito importante. Eu peguei essa calça aqui, só pra poder te explicar. Essa minha calça aqui, ela já veio assim, com a bainha desfiada. Eu não desmanchei bainha nenhuma, tá bom? Pra você fazer esse serviço, você não vai precisar desmanchar a bainha. Você vai deixar do jeito que tá. Essa aqui é uma calça que eu vou apertar depois, então eu vou cortar. Você vai vir aqui e vai, ó, cortar direto. Com bastante cuidado, porque essa parte aqui é muito grossa, tá vendo? Cortou aqui. Depois você vem, corta aqui do lado. Aí, você vai vir e vai colocar a emenda aqui. Dessa forma. Um exemplo. Você vai costurar. Aí, aqui, quando você for medir, você precisa medir sempre um pouquinho a mais pra você fazer o acabamento. Aí, você pode vir, olha, dobrar aqui. Um exemplo. Costurou? Você vai virar. E ele vai ficar embutido aqui. Depois você vai entender direitinho. Prontinho. Olha, eu já recortei a minha faixa. Qual vai ser o comprimento que você vai precisar? Você vai pegar a sua calça, você vai medir lá de baixo. No meu caso aqui, eu já vou começar por aqui, porque ela já está com essa bainha aqui desmanchada, olha. Você vai pegar a fita métrica, vai medir com calma, olha. Vai vir lá de baixo até lá em cima. Sendo que lá em cima, você vai precisar deixar uma margem bem larga pra gente poder fazer o acabamento do cós. Olha. Aqui, tá vendo? O cós, eu preciso dessa largura aqui, olha. De sobra pra poder fazer esse acabamento. Aí, vai depender da largura do seu cós. Vamos iniciar aí a parte da costura. Só uma observação. Você precisa trocar a sua agulha e usar uma 16 ou 18, que era própria pra jeans. E pode usar a sua máquina doméstica aí tranquilamente. A linha é uma linha comum mesmo, a linha de poliéster. E agora, a gente já vai começar a fazer essa costura. É uma observação também importante. É bom você alfinetar essa parte todinha. Eu não vou fazer isso nela toda. Mas aí, você faz com bastante calma, tá? Até lá na parte de cima. Pra costurar, eu gosto de costurar pela parte do tecido que eu tô colocando no jeans, pra não dar nenhum erro. E não acabar, sabe, cedendo demais na parte de baixo. Fazendo dessa forma, com certeza vai ficar certinho no seu corpo. Aí, você vai costurar, deixando aquela margem de um centímetro de costura. Aí, terminou em cima, você faz um retrocesso. E agora, a gente já vai virar pra poder deixar esse cós embutido, tá vendo? Ficou com uma emenda ali, porque meu tecido acabou ficando pequeno. Aí, você começa, faz o retrocesso, finaliza com retrocesso também. E dessa forma, ele já vai ficar bem embutido e o cós vai ficar bem bonito. E essa costura não vai ficar incomodando na sua cintura. Agora, a gente já vai fazer aí do outro lado. É, a gente vai começar pela parte da frente da calça, depois que a gente vai fazer a costura lá de trás. A mesma coisa, você vai colocar um alfinete. Nesse caso, eu tô fazendo o contrário. Eu já estou começando pelo cós. Aí, você vai virar direitinho. Caso você tenha insegurança, alguma dúvida, você pode costurar a mão primeiro e depois você vem pra máquina e costura. Aí, também não tem erro. Você vai marcar com o alfinete até lá embaixo. Pra que essa costura, ela venha a casar direitinho. Pra não ceder nada, sabe? Não ficar nada torto ou nada fora do lugar. Aí, também, agora, é só você costurar direto. Vai costurando até lá embaixo, deixando essa margem aí de um centímetro. Prontinho. Você fez o retrocesso lá embaixo, cortou. E essa parte da frente, ela já está pronta. Aí, agora, como a calça ainda está aberta, a gente consegue rebater essa costura. Sendo que só vai dar pra fazer isso na parte da frente. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar aí um acabamento na parte de dentro, no overlock. Ou, caso você não tenha, você faz um zigue-zague com um ponto bem pequenininho. E agora, a gente vai vir costurando aí nessa parte de cima pra poder reforçar bem essa costura. Prontinho. Já fiz o acabamento, tá vendo? Olha como é que fica bonito, fica uma coisa assim bem limpa. E agora, a gente já pode começar a rebater a costura. Aí, você vai começar fazendo o retrocesso pra deixar essa costura aí bem firme. Essa costura, tá vendo? Ela já tá virada ali pro lado. Agora, é só você passar a costura aí por cima. É, com a mesma linha mesmo. A linha que mais combina aí com a sua calça, que seja a mais discreta possível. E é só você vir costurando até lá embaixo. Não tem erro. Aí, você vai fazer o mesmo processo do outro lado. A única diferença é que você vai começar de baixo para cima. Mas, tá vendo? O processo vai ser exatamente o mesmo. Uma observação importante. Tá vendo que eu tô esticando um pouquinho o tecido? É pra que ele não venha ficar nada embolado. Tenha bastante atenção nessa parte, tá vendo? Vai abrindo a costura. Pra ter certeza que a costura tá ficando bem bonita, bem legal. No final, você faz o retrocesso novamente. Prontinho. Agora, a gente já está indo pra parte de trás da calça. Também não tem erro. Você vai marcar direitinho. E vai costurar, deixando a margem aí de um centímetro. E lembrando sempre que você precisa costurar pela parte do tecido. Pra ficar melhor, porque se você tentar costurar pela parte do jeans, pode ser que dê algum erro. Eu já fiz isso e não deu certo. Então, você vem costurando, vê se tá tudo certinho. Se você vê que não tá dando certo, para um pouquinho, desmancha, marca com calma novamente. E segue aí na costura. Agora, essa parte de cima, eu vou fazer o mesmo processo. Eu virei ali pra ele ficar embutido. Faço o retrocesso pra reforçar bem a costura. E já posso virar, tá vendo? Bom, pessoal, já fiz o acabamento agora do outro lado, tá? Já passei o overlock. Agora, é só a gente fechar essa parte aí do cós. Vou passar uma costurinha aí pra fixar essa parte, tá vendo? Tô passando aí por fora mesmo. Aí, você vê como que fica melhor pra você fazer. Prontinho. A costura já está feita. Já está bem firme aí. E é só você repetir o mesmo processo do outro lado. Prontinho. Agora, eu já estou indo pra parte da bainha. Eu já passei o overlock aí na ponta. E isso, eu vou fazer uma dobra mesmo, porque eu não quero que diminua muito. Já alfinetei ela toda. E agora, é só passar na costura. E, no caso, a cor da linha tem que ser a mesma cor desse jeans aí. Ele é um pouquinho parecido com o coral, a cor de ferrugem. E isso vai depender também da calça que você tá costurando. Bom, a parte mais difícil dessa calça é a questão da marcação. Mas agora, a parte da costura, você viu que foi até bem mais simples de fazer. E voltando aqui para o vídeo, gente. Vocês viram como que ficou incrível essa transformação? Espero muito que vocês tenham gostado desse resultado. E eu fiquei apaixonada por esse tecido, que combinou perfeitamente com o jeans. Esse tecido aqui é um linho, lá da loja Máximos Tecidos. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira adquirir. Mas, como eu falei, você pode usar várias maneiras, várias formas de alargar uma roupa. E não se esqueça sempre, claro, de medir. E fazer assim um trabalho bem feito, bem acabado. E eu tenho um recado muito especial pra você. Eu gostaria, assim, de te dar um presente, caso você seja iniciante na costura. Eu criei um minicurso para iniciantes, que são aulas, assim, bem... Pra quem tá começando mesmo, bem do zero. É só você clicar no link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra você fazer a sua inscrição. E depois eu vou enviar as aulas pro seu e-mail. São cinco aulas no total. E as pessoas que estão fazendo estão gostando bastante, estão conseguindo aprender. Então, espero muito também que você venha fazer parte aqui desse minicurso, tá? E se você gostou, gente, deixa o seu like aí, compartilhe. Porque dessa forma você vai estar ajudando no crescimento do canal. Então, eu te espero nos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo. Tchau!